Inside TV, com Rivanildo Feitosa, oferecimento FINGER, Nova FAP, Humana Saúde, Beleza e Companhia, Ótica Diniz Prime, Espaço Saúde, Florence, Livraria Anchieta, Clínica de Estética de Oleser e Jump, Moda Fitness e Praia. Olá, tudo bem? No ar mais um Inside TV, o programa de hoje está especial, tem matérias diversificadas, vários assuntos, temáticas bem especiais, como festas, eventos e matérias produzidas. Logo no início tem o quadro Brasile, eu convido vocês hoje para conhecerem uma das feiras de antiguidades mais badaladas de São Paulo. Tem também moda, vamos falar de moda praia e moda fitness, direto da Jump, na Zona Leste de Teresina. Em seguida, em dois blocos, com a matéria que tem tudo a ver, culinária e humor, João Cláudio Moreno, que prepara um espetáculo novo, em homenagem a Luiz Gonzaga, nos fala sobre sua arte e também é o convidado da Dalva do Capote para conhecer passo a passo como se faz essa iguaria da comida regional piauiense. E falando em arte piauiense, tem Maria da Inglaterra, em homenagem às mulheres piauiense, pelo Dia Internacional das Mulheres, que foi o 8 de março e durante todo esse mês a gente está homenageando artistas e personalidades femininas. Então a Maria da Inglaterra, que é essa grande cantora, é homenageada do programa de hoje, que encerra com o lançamento oficial, uma grande festa do Shopping Rio Potim Teresina, que reuniu autoridades, artistas e convidados, além de lojistas. Para fechar, tem a Agenda RF e este é o Insight TV de hoje para vocês daqui a pouco. E agora vamos falar de moda praia e moda fitness, direto da Jump, essa loja que é referência e também fábrica, viu? Eles estão produzindo e revendendo para o interior e todas as cidades do Piauí e região. Conheça agora essas novidades, tendências e muito mais com o Eduardo Ferreira. Moda praia e moda fitness, tudo isso num só lugar. Falamos de Jump, essa loja que é conceito e que fica numa ótima localização na Avenida João XXIII, na Zona Leste de Teresina. O Eduardo Ferreira é o proprietário e vai falar um pouco mais para a gente e apresentar também as tendências dessas novas coleções, começando, Eduardo, com moda praia, o que tem de novidade por aí. A novidade que temos aqui é uma série de modelos novos, estampas fantásticas. A tendência já está toda programada para ser lançada, inclusive agora já na Semana Santa, que é um período que já as pessoas viajam e nada melhor do que você já poder botar um novo look de moda praia e arrasar aí. Você falou em estampas, tecidos, inclusive são dois diferenciais aqui que vocês trabalham, né? Verdade. Nossos tecidos a gente sempre busca os melhores parceiros, as empresas que têm tecnologia, que possam nos dar uma segurança que o produto vai ter uma grande durabilidade, né? E também aliado a isso a gente tem que buscar tendências, estampas futuristas, estampas assim, de um estilo atual e que a gente possa fazer com que o nosso produto encante as pessoas. Quando a gente fala de moda praia, o forte é o público feminino, mas também tem a opção para homens. É verdade. A gente tem a maioria dos nossos produtos focados para as mulheres, porque é o público que tem o maior consumo. Mas também temos muitas peças interessantes, modelos fantásticos de sungas para a galera masculina. Então, todos os homens que quiserem pegar uma praia, é só chegar na Etiamp que vai encontrar produtos de moda praia também masculina. Bem, você já viu aí looks especiais, produções arrojadas para homens e mulheres arrasarem na praia. E agora a gente vai falar da moda fitness, que também está em alta para homens e mulheres. Vocês também investem num público também mais adulto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, no começo da nossa empresa, eu fui trabalhando na área de fitness, né? E sempre buscando atender as mulheres. Esse foi o passo inicial. Com o passar do tempo, de forma natural, aconteceu também a procura dos homens. Porque, na verdade, hoje se cultua o corpo de uma forma geral. Não só, aliás, não só se cultua o corpo, mas também a saúde, né? Pessoas também da terceira idade também utilizam produtos. Normalmente a gente vai ter que se preocupar com o contexto geral. Então, hoje a gente trabalha para a moda fitness feminina, trabalhando para o masculino e é especial também para o público de terceira idade também. Ou seja, os senhores e senhoras também contam com looks aqui especiais, né? Claro. E quando a gente não tem uma peça que se enquadre nas medidas do cliente, nós fazemos uma produção especial. Aceitamos hoje trabalhar, porque o importante para a gente é atender o cliente e atender bem. Você também trabalha com revenda exclusiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque certamente no interior e em outras cidades as pessoas vão estar interessantes. A ideia que eu tenho aqui na Jump é ter clientes exclusivos, parceiros nas cidades de todo o estado, Piauí e até nos estados vizinhos. Agora é muito interessante a gente abrir esse espaço para a gente poder também fortalecer a quem revende de uma forma mais, tipo assim, exclusiva. Quem vai entrar, passa a poder investir mais, por saber que realmente vai ter uma certa segurança. Então, a gente está aberto hoje para poder atender as pessoas que têm interesse em botar uma revenda exclusiva aqui no caso de ano. Mas se você quer adquirir uma dessas peças, você pode passar direto na loja que fica em uma área bem localizada da Zona Leste de Teresina. Eu queria que você desse a referência e falasse também do endereço e da localização. A Jump fica na Avenida João 23, 1979. Ao passar, vai ser visualizado vários painéis onde estão pessoas utilizando nossos produtos. Ok, então Jump em Teresina, eu já estou usando. Você também faça parte desse time Mais Saúde na hora da academia, na moda fitness e também na moda praia. É isso aí.